Bom dia, senhoras e senhores. A partir de hoje a gente já começa a atrasar o nosso cronograma. Claro, o professor vem aqui, fala, 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 deixa, larga o slide ali e fica falando, falando, falando. Não tem como ele completar todos os slides. E eu falei que essa daí não era a nossa intenção, de falar todos os slides. Você tem um conteúdo em ecologia que é muito vasto. A ideia é no nosso curso facilitar a sua leitura de qualquer livro de ecologia. Essa era a ideia. Eu falei para você, eu pego esse conteúdo de ecologia do livrinho que você vai usar como bíblia, que é o economia da natureza, mastigo esse conteúdo, vou deglutir esse conteúdo, lançar as minhas enzimas digestivas sobre ele, vou regurgitá-lo e você vai se alimentar desse material previamente digerido. Essa é a ideia. Você tenha uma abordagem tranquila, digamos assim, quando você for para qualquer livro da nossa lista de referências ou qualquer outro livro usado em qualquer outra universidade que esteja tratando de ecologia para você. Então, o que você vê lá, aula 4, biomas, na verdade está sendo hoje na aula 5, não tem problema com isso daqui. A gente vai conseguir falar bastante sobre todos esses temas e desmembrando nas aulas seguintes. Não tem erro. O seu ingresso vai valer a pena, eu garanto. Vamos lá. Hoje vamos falar então sobre biomas. Vamos aí. Nós fizemos uma definição de biomas para você. Definimos o bioma como sendo um ecossistema, mas um ecossistema em uma escala espacial muito grande, uma escala espacial continental ou transcontinental. Quando eu chamo de ecossistema, é como eu dissesse para você que é um sistema onde eu tenho componentes vivos, que são plantinhas, animais, micro-organismos das diferentes espécies. E além desses elementos vivos, esses elementos bióticos, que formam a comunidade desse ecossistema, eu teria também os componentes abióticos, os componentes físicos. Isso é o que caracteriza um ecossistema. Pois bem, um bioma tem seus componentes bióticos e abióticos que são típicos deles. Para um observador, eu olho e falo, ah, esses componentes eu encontro aqui, eles são típicos desse sistema, desse bioma. E, inclusive, quando eu me desloco para um outro continente, eu vou encontrar elementos similares. Não só os elementos são similares, mas as relações entre esses elementos também são similares. E é isso que vai caracterizar os biomas como sendo ecossistemas que ocupam áreas vastas dentro de um continente ou, às vezes, em continentes distintos. É isso que eu vou mostrar para você. Tá bom? Essa é a nossa ideia, então, dos biomas. Eu posso dar definições para biomas, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático. E você vai ver que é interessante. Eu estou falando para você de biomas como sendo um ecossistema. Portanto, com componentes bióticos, vivos, componentes abióticos, inanimados. Mas o meu foco, no caso dos ambientes terrestres, acaba sendo para a biota, para os seres vivos. Mais especificamente, para os vegetais. Mais especificamente, ainda, para as formas vegetais predominantes. Num ecossistema terrestre, num bioma terrestre, você, observador, a primeira coisa que salta os seus olhos é justamente a vegetação. Mas, essa vegetação, como a gente viu, ela responde a uma série de fatores abióticos. Predominantemente, a fatores climáticos. E olha só. Basta eu reduzir os fatores climáticos, as condições climáticas, a duas variáveis, de certa forma. A temperatura e a quantidade de água disponível. Isso é o que determina, de certa forma, a ocorrência de determinados vegetais, ou de determinadas formas vegetais. Eu tenho outros fatores que também influenciam a ocorrência de plantas, em um determinado local. O relevo, a topografia e o tipo de solo. Nós vimos isso. Você viu que essas plantas respondem, então, a essas variáveis climáticas. Então, o sinalizador do tipo de ecossistema, do tipo de bioma que você está avaliando no ambiente terrestre, são as plantas. Eu sei que essas plantas estão respondendo, então, a um conjunto de componentes abióticos muito particular. E também, essa própria vegetação funciona como um cenário onde estão os animais, onde estão os micro-organismos. Então, esse conjunto todo de fatores bióticos e abióticos que você está tentando descrever, olhando ou focalizando, predominantemente, sobre as plantas, ele envolve outros grupos animais e de micro-organismos, além das condições abióticas. Nos ambientes aquáticos, eu também posso determinar biomas muito particulares. Claro, não são biomas continentais, mas ocupam áreas extremamente vastas na superfície do nosso planeta. Esses ambientes aquáticos, eles diferem em relação, basicamente, às características físicas e químicas da água. Se eu tenho concentração de sais distintas, eu posso ter biomas distintos, elementos distintos, então, em sistemas diferentes, em lugares diferentes. A velocidade com que a água se desloca é uma questão importante na definição dos biomas aquáticos. Água parada ou água em movimento. E, claro, águas rasas ou águas profundas. No caso aqui dos biomas terrestres, que o nosso foco inicial vai ser nesses biomas terrestres, você vai ter, então, um conjunto de elementos muito similar, que pode ser detectado em uma área vasta dentro de um território continental, e também em continentes distintos. No caso dos grupos vegetais, ali, ou animais, as espécies podem ser diferentes, mas a cara, o jeitão, é mais ou menos similar. E nós vamos falar muito sobre esse jeitão, sobre essas formas de vida dos vegetais, as formas de vida predominantes. Você, lá no ensino médio, viu mapas como esse daqui. Esses mapas aí, as diferentes cores ali, estão mostrando os diferentes tipos de vegetação. Esses tipos de vegetação são biomas distintos, são ecossistemas particulares. Tem determinados elementos vivos e não vivos interagindo de uma forma particular. Alguns aqui você já conhece, né, porque nós mencionamos, no Equador, ao longo do Equador, nós esperaríamos, caso o planeta fosse uma bola de bilhar lisinha, bonitinha, sem nenhuma rugosidade, nós esperaríamos o quê? Uma faixa de florestas equatoriais, em virtude daquele padrão de circulação das células de Hadley, que você lembra como funciona na aula passada. E é isso que a gente tem aqui, uma faixa onde ocorrem as florestas equatoriais, florestas tropicais. A faixa não é perfeita, né, como você sabe, em função do recorte desses continentes, das placas continentais e também da influência das massas de água sobre o clima dessas regiões. Aqui você está vendo uma série de outros biomas, a gente sabe, por exemplo, que tanto a 30 graus ao norte, quanto ao sul, eu esperaria encontrar uma faixa de desertos. A meio caminho entre as florestas tropicais e os desertos, eu encontraria uma faixa de savanas ou de florestas sazonais. Você sabe também que a 60 graus ao norte, eu esperaria também uma faixa mais úmida com florestas. E eu não tenho o equivalente no hemisfério sul, porque os terrenos não atingiram aqui os 60 graus a sul. Você está vendo nesse mapa uma, duas, N categorias, N biomas distintos, N sistemas diferentes. Quando eu mostro a floresta tropical na América, na África, na Ásia, os componentes em si não são os mesmos, principalmente os componentes bióticos, né. As espécies não são as mesmas, mas o jeitão dessas espécies, as formas de vida, principalmente quando eu me refiro aos vegetais, vão ser muito similares. A ponto de um observador falar, nossa, esse sistema aqui, que eu estou vendo na América, é muito similar ao sistema que eu estou vendo na África. E é diferente de outro sistema, o sistema deserto, por exemplo. É isso que vai caracterizar o que a gente está chamando de biomas. Você pode encontrar, numa situação como essa, né, o Brasil, um país de extensões continentais, né, você escuta falar, porque é uma área monstruosa, gigantesca. Até o próprio Brasil pode ser subdividido em sistemas que têm particularidades, em sistemas muito similares, que têm uma correspondência com aqueles sistemas em que nós mostramos o planeta sendo dividido, né. Então, você tem, por exemplo, tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica, aqui, alguns autores consideram, podem usar essa denominação de biomas. São florestas tropicais típicas, que nós vamos descrever já já. Esse bioma do Cerrado tem uma constituição, características, que mostram uma similaridade com as savanas. As savanas africanas, por exemplo, as savanas que a gente encontra na Ásia, podem ser similares a isso daqui. Aqui no caso do Pantanal, eu teria uma savana, não fosse um regime todo particular de alagamento, tá bom? Aqui, a Caatinga está submetida a uma condição que pode ser chamada de semidesértica. Lá no extremo sul, o Pampa, ele tem um regime climático similar ao de uma zona temperada ou subtropical. E o resultado vai ser um tipo de vegetação aqui que você olha e fala, são campos, os campos sulinos. Então eu posso usar esse tipo de segmentação numa escala menor do que a escala do Mapa Mundi. Posso fazer isso. Aqui, eu estou usando um outro sistema de classificação da vegetação, lembrando que a vegetação vai ser o nosso foco nos ambientes terrestres. Aqui, com denominações diferentes, com particularidades, que dependendo do autor que está fazendo a análise, ele pode considerar categorias diferentes e mais. Os limites entre essas categorias também podem variar em função do instrumento que o cidadão usa para definir o que é um tipo de vegetação, o que é outro tipo de vegetação. Mudou o critério, mudou a forma como esse mapa vai acontecer, mas apesar dos pesados, você tem uma certa similaridade entre as definições do que é a vegetação, por exemplo, no nosso país. Mas o que é mais interessante é que você vê um padrão de vegetação que é muito parecido com isso daqui. Não importa o que você está vendo de longe, mas de certa forma você está vendo cores diferentes nesse mapa e essas cores estão relacionadas com regimes climáticos distintos. E o zoneamento com base no clima se assemelha àquele zoneamento com base na vegetação. Tranquilo? Isso em função da resposta que as plantas dão a essas variáveis climáticas. No caso dos biomas aquáticos, eu falei características químicas e físicas da água que podem ser importantes. Para a definição dos biomas aquáticos, salinidade é importante. Água doce contra água salgada. Profundidade também, águas rasas, águas mais profundas. Então você pode ter um mapeamento, por exemplo, de lagos, recifes de coral, rios, a parte dos oceanos abertos ali. Zonas de contato entre a água doce e a água salgada, que são os estuários. Zonas que ficam entre o nível mais baixo da maré e o nível mais alto, ou seja, zonas litorâneas lavadas ali pela maré, e inclusive zonas de altíssima profundidade, altíssima ou baixíssima, como você preferir, que são as zonas abissais. Então isso mostra, por exemplo, o zoneamento distinto desses dois grandes grupos de biomas, os terrestres e os aquáticos. Nós vamos ver aqui, essa distribuição das plantas, da vegetação, nos ecossistemas terrestres, nos biomas terrestres, estão atreladas ao clima e, mais terrivelmente, como eu já tinha falado, à temperatura e à disponibilidade de água. Quando eu pego uma espécie, que é o bordo, o maple, aquela plantinha cuja folha é o símbolo do Canadá, está na bandeira do Canadá, você está vendo aqui uma espécie de bordo e você vê a distribuição na América do Norte, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, dessa espécie. E eu posso me perguntar por que essa distribuição geográfica está restrita a essa mancha aqui? Por que eu não tenho em outros cantos? E a resposta pode ser essa. Ao norte, essa planta não ocorre porque a temperatura no inverno é muito baixa, ela não suporta. Ao sul, a temperatura é muito alta no verão. Ao oeste, falta água durante o verão. E a leste, eu tenho o oceano Atlântico e essa é uma planta terrestre. Essa é uma forma, então, de você tentar explicar o que acontece com uma espécie. Eu posso olhar, por exemplo, para quatro espécies diferentes, aparentadas, inclusive, também são espécies de bordo. Estão aqui os nomes populares dessas quatro espécies. Aqui a distribuição, se não me engano, é a mesma do slide anterior. Aqui você está vendo essa distribuição daquela espécie e para comparação a distribuição dessa outra espécie. Você está vendo aqui, as distribuições não são coincidentes. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Lembra da nossa explanação sobre nicho ecológico? Aqui você está vendo, de certa forma, a manifestação do nicho ecológico espacialmente. Isso daqui é o resultado da resposta dessa planta a todas as variáveis ambientais simultaneamente ao mesmo tempo agora. Tudo bem? Tranquilo? Isso significa, se eu tivesse uma superposição total dessas espécies, das duas, uma, ou essas espécies são a mesma espécie, ou o que estaria acontecendo? Bem? Ou o nosso conceito de nicho ecológico, um nicho e uma espécie não está funcionando, percebe? De certa forma, é justamente isso. Se você pegar espécies aparentadas, isso significa que eu tinha um ancestral comum e desse ancestral comum surgem essas duas novas espécies irmãs, digamos assim. E o que as faz diferente? Justamente essa resposta às condições ambientais. a possibilidade, por exemplo, de existir em um local que a outra não existia ou de não conseguir existir em um local que a outra existia. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Adoro dúvidas. De gara. Tá, então, quer dizer que eu posso falar que o plano é muito desagrado porque o desenho é a espécie de uma, qual a consequência da sua reposição no início daquele lugar? Sim e não, de certa forma. Você está falando em uma área onde há coexistência? Coexistência pode estar relacionada com a capacidade de resistir àquelas determinadas condições. Mas nós vamos ver que não é só isso. A vida das plantas e a ocorrência em determinados locais não estão definidas somente por fatores físicos. Outras questões são importantes. Interações bióticas. Se uma planta tem um predador específico em um determinado local e esse predador exerce uma pressão tão terrível, tão terrível, é possível que você tenha extinção daquela planta naquele local. Então ela não está presente. idem para um parasita. Por outro lado, vocês sabem que existem para árvores associações entre as raízes e fungos, que facilitam, então, a captação de nutrientes do solo através das raízes. Na ausência desses fungos, o crescimento dessas plantas pode estar comprometido. Resultado, associações com outras espécies podem determinar a presença ou ausência da planta em um determinado local. Então essas interações bióticas também são importantes. Não só a resposta à temperatura e pluviosidade, por exemplo. Outra questão, a própria história evolutiva. Essas plantas, ou qualquer organismo, eles não podem fazer o que bem entendem. Ou seja, falam, ah, eu quero viver ali, vai e vive ali. Não! Ela tem limites de tolerância, a gente viu um determinado intervalo de tolerância. E esse intervalo de tolerância, ele tem um contexto histórico do ponto de vista evolutivo. É mais ou menos assim, o filhote de um sapo não vai ser uma coisa muito diferente de um sapo. A ponto, inclusive, de você olhar e falar, ah, é um sapo. Ele não vai nascer um inoceronte. Percebe? Ele tem uma herança genética e essa herança genética está relacionada com a capacidade desse monstrinho se relacionar com o seu ambiente. A história evolutiva é extremamente importante. Nessa história evolutiva, eu posso também falar da possibilidade de, no caso de uma planta, de uma semente ter chegado naquele lugar. Historicamente, em função do padrão de distribuição ou de dispersão dessas sementes a partir de uma planta mãe. Se não chegou, se não houve a colonização num tempo evolutivo por parte daquela espécie, não tem aquela espécie naquele local. Uma outra questão importante é, às vezes você tem um lugar com condições muito favoráveis ao crescimento, por exemplo, daquele bordo, daquele maple tree ali. Mas não tem aquela planta crescendo ali. Por quê? Porque nunca chegou uma semente. por um acaso, nunca chegou a semente. Você não fala, nossa, que estranho, não tem aqui. Ela ia adorar. Isso é o que o ecólogo fala. Mas o monstrinho não está ali. Ou por acaso, houve um processo de extinção. Sei lá, pegou fogo no mato e matou o único bichinho que estava ali, a única plantinha que estava ali e houve uma extinção. O acaso também é um fator importante. A combinação dessa resposta aos fatores físicos, às interações bióticas, o contexto histórico, evolutivo, e o acaso é que geram aqueles padrões, aquelas manchas. Tá bom? Bom, outro aspecto interessante. Nós vamos ver aqui que a gente estava falando, por exemplo, de uma espécie ancestral dando origem a duas espécies distintas e cada uma delas com respostas distintas às variáveis ambientais. Eu posso ter o contrário. Posso ter espécies com origens evolutivas distintas, com ancestrais bem diferentes e que em função das pressões seletivas acabam tendo uma resposta similar aos fatores ambientais. Há o que a gente chama de uma convergência adaptativa. Ao contrário de uma irradiação adaptativa, você estudou isso durante o seu curso de introdução à evolução. Resultado, organismos que têm um histórico evolutivo distinto apresentam respostas similares às fatores ambientais. Certo? Por quê? Porque as pressões seletivas são particulares, são similares. Veja só, um organismo que queira se deslocar em alta velocidade no meio líquido, ele tem que ter uma forma que facilite isso, uma forma de torpedo. Essa forma de torpedo vai permitir que ele se desloque de forma satisfatória. Essa forma de torpedo pode ser encontrada em vários grupos animais diferentes. Você tem peixes, tem mamíferos com essa forma, répteis com essa forma, moluscos como a lula, por exemplo, pelo menos enquanto estão se deslocando. pressões seletivas feitas ali justamente pela natureza desse meio líquido é que levam esses organismos a terem esse shape desenhado, digamos assim, ao longo de toda a sua história evolutiva. Isso é uma convergência. Eles têm um histórico totalmente diferente. A mesma coisa acontece para esse par aí de espécies, de gêneros ou de grupos de plantas. Os cactos e a eufórbia. Cactos vocês encontram no continente americano. E eufórbia, que é uma outra planta, quando você tira o espinhozinho dela, que é o que faz a semelhança com o cactos, ambas têm folhas modificadas em espinhos, sai um látex branquinho. No caso do cactos, você tem uma seiva praticamente incolor. É isso que você vai encontrar. Então, o equivalente ao cactos no ambiente africano com a sua resposta similar a uma condição atmosférica também similar. Para quem não conhece, eufórbia é aquela coroa de Cristo que o povo usa para botar no jardim, na frente de casa, para ninguém sentar ali, vai ficar sentado na frente de casa, põe lá o espinho, pronto, garante isso. Quem que tinha chamado? Alguém levantou a mão? Ah, achei. Dica. Isso pode ser que também pode existir a existência no ambiente? É possível, se os fatores forem similares, eu posso pegar e trazer um vazinho da eufórbia, colocar do lado do cacto e eles irem bem. É, certo? Tudo bem? Aí, claro, a coexistência, estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, significa que ganha ali na competição, por exemplo, com a disputa com os nutrientes, etc. Sombreamento. Aí entram vários outros fatores. Mas, digamos que os fatores históricos que levaram à existência desse aspecto, que é folhas transformadas em espinhos, é a mesma aqui, ali e acolá. Então, um observador que não tenha prestado muita atenção, talvez pense, ah, mas é um cacto aqui na África, não é. Bom? Bom, vamos falar um pouco sobre os biomas terrestres. Para isso, eu vou mostrar para você uma coisa, um aspecto importante, que são as chamadas formas de vida das plantas. É isso que você vai se preocupar. Por quê? Porque as espécies podem ser diferentes, mas o jeitão delas pode ser similar. Para fazer isso, eu vou desenhar umas plantinhas aqui para você. Você vai ver que desenho fabuloso. Ah, professor, como o senhor desenha bem? Desenho. Vou usar dois lápis de cor, de cores diferentes. O verdinho e o marronzinho. Olha só. Ah, professor, será que eu vou conseguir copiar isso? Vai. É difícil, mas vai. Vou desenhar uma plantinha aqui. Pronto. Está um desenho perfeito, como você viu. Você consegue reconhecer aqui o que eu chamaria de uma árvore. Uma forma de vida. Mas que espécie é essa? Também é assim, não. Que espécie é a árvore? Estou falando, é uma forma de vida arbórea. Agora, eu usei o meu lápis de cor verde para desenhar o quê? As partes fotossintetizantes. Aquelas que têm clorofila. Tranquilo? E o meu lápis de cor marrom? Eu usei para desenhar o quê? As porções lenhosas. Aquelas que servem apenas para dar sustentação a essas lâminas coletoras de luz. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Vou desenhar outra plantinha. Está aqui, ó. Pronto. Você está vendo que eu usei um único lápis de cor. Eu estou desenhando só as partes aéreas. A parte hipógia, as raízes, eu não estou desenhando. Mas você sabe que está abaixo do nível do sol. Você está vendo tudo isso, né? Eu usei só o meu lápis verdinho. E, portanto, eu estou mostrando que praticamente toda a planta tem uma área coletora de luz para fazer fotossíntese. Isso daqui, não dá para saber que espécie é essa planta, né? Mas é uma planta que tem uma forma de vida herbácea. Eu chamo... É uma erva. Está bom? Tranquilo? Agora olha só o que eu vou desenhar. Eu desenhei uma planta com um porte menor do que a minha árvore. Desenhei com uma... Ótimo, estou usando aqui a minha canetinha marrom para desenhar partes lenhosas. Mas repare que enquanto aqui na árvore essa parte lenhosa se ramifica bem depois do nível do solo, aqui ela está se ramificando praticamente ao nível do solo. Essa forma de vegetação é o que eu chamaria de uma forma arbustiva. Também não sei que espécie é. Com essas três formas de vida básicas, você consegue caracterizar praticamente todos os ambientes, os biomas terrestres. Por exemplo, se eu tiver várias árvores e essas árvores têm as suas copas se encontrando, essas copas acabam formando um telhadão aqui, que eu chamo de docel. Docel com dois S's. Não é docel, docel, apesar de estar no alto, docel. Isso daí é o teto, é o teto de um conjunto onde predominam árvores e eu chamo isso carinhosamente de floresta. A floresta é, portanto, caracterizada por essa forma de vida, formas de vida arbóreas. Não importa que espécies eu esteja tratando e uma das formas de se conceituar uma floresta é quando essas copas estão se tocando e formando um telhado, um teto contínuo. Isso é uma floresta. Essa floresta pode ser mais ou menos densa, eu posso ter espaços onde a luz penetra mais, aqui nesse sub-bosque, nessa parte de baixo, e inclusive essas plantas menores podem estar ocupando, aqui eu posso ter arbustos, ervas, o problema é delas que estão lá embaixo, que não tem uma estrutura rígida ali para manter as suas folhas bem lá no alto, elas estão disputando o restinho de luz ali debaixo do docel. Quem conseguir, muito bem, vai estar presente. Quem não conseguir... Eu posso ter uma situação onde praticamente eu só tenho uma vegetação herbácea. O meu conjunto é uma vegetação herbácea. Você olha assim de longe e vê aqueles terrenos todos cobertos por vegetação herbácea. Eu estou aqui diante do que eu chamo de um campo. Então, esses biomas são caracterizados pelas suas formas predominantes, aquilo que salta aos olhos do observador. E eu posso ter esse campo, eu posso chamar de um campo limpo, um campo aberto, quando praticamente só tem ervas. E posso chamar de um campo, entre aspas, sujo, quando aparece aqui e ali, acolá um arbusto, uma arvorezinha esparça. Eu posso ter, em algumas situações, um predomínio de uma vegetação, de uma forma de vegetação arbustiva. Chamo de vegetação arbustiva. Tá bom? Com essa graduação toda, eu consigo definir, então, os meus vários biomas terrestres. Isso é interessante. Uma coisa muito importante. Por que em alguns lugares eu não tenho árvores? O que será? O que limita a ocorrência de árvores? Quem? Profundidade do solo. Tem solos que são extremamente rasos e tem árvores. quantidade de nutrientes pode ser, mas tem uma coisa que é mais fatal. Para manter árvore, precisa de água. Disponibilidade de água no solo é um fator terrível. Se não chove muito naquela região, a vegetação predominante não vai ser a vegetação arbórea. Então, esses biomas terrestres podem ser caracterizados ali facilmente em função da quantidade de água que cai a precipitação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Nós vamos falar um pouco deste senhor, o Itaker. O Itaker montou um diagrama que eu vou apresentar para você já já e esse diagrama está diretamente vinculado às condições climáticas. O Itaker se preocupou bastante com a temperatura e a precipitação e ele mostrou para a gente que temperatura e precipitação mostrou de uma forma tão bonita, tão linda, tão artística, inclusive, que você vai ver já o uso que você vai fazer desse produto do senhor Itaker. Ele mostrou como temperatura e precipitação são fatores condicionantes terríveis do bioma. A gente pode dividir o seu planeta que é o planeta do senhor Itaker é o mesmo planeta eu posso dividir em zonas distintas em relação ao clima basicamente olhando para a temperatura e precipitação por exemplo a chamada zona equatorial tropical tem temperaturas superiores a 20 graus no planeta de Itaker que por coincidência é o seu planeta essas temperaturas médias anuais dificilmente superam os 30 graus ah mas não tem 70 graus de média de temperatura anual aqui né em lugares onde você encontra vegetação não nesse planeta não não sei que planeta você veio esse daqui não nós temos a chamada zona temperada onde as temperaturas são mais modestas estão abaixo dos 20 graus estamos falando de temperaturas médias anuais eventualmente eu tenho valores acima valores abaixo temos também a chamada zona boreal polar onde as temperaturas médias podem ser inferiores a 10 5 graus outro aspecto importante é a quantidade de água disponível através da precipitação quem define praticamente essas zonas é o intervalo de temperaturas aqui nessas zonas olha só eu encontro valores de até 4 mil milímetros de chuva acumulada ao longo de um ano 4 mil milímetros isso é a quantidade de chuvas sim mas não é milímetros cúbicos não esses 4 mil milímetros é o equivalente a falar 400 centímetros ou 4 metros isso é o equivalente a você pegar uma piscina vazia e deixar essa piscina exposta ao longo de um ano para ver a quantidade de chuva que se acumula descontando depois o evaporado então você na zona equatorial tropical teria uma piscina ao longo de um ano com 4 metros de profundidade ela estaria cheia você pode ter isso nessa situação então é uma medida linear de água acumulada no ano ah mas não tem ano que chove mais do que outro tem isso daqui são valores médios eu analisei ao longo de vários anos para chegar nesses valores na zona temperada em geral você vai ter uma pluviosidade muito menor e na zona boreal polar ela é ainda menor esse é o diagrama de Whitaker uma coisa fabulosa porque ele é a descrição do planeta em que você vive você vai pegar essa cópia disso daí e vai pintar vai colar no teto do seu quarto para ficar admirando isso todo dia é uma sacada terrível olha só você tem aqui os vários biomas distribuídos em função de dois eixos apenas dois eixos referentes ao clima dessas regiões a temperatura média anual e a precipitação média acumulada no ano tá bom para você ver como isso foi feito o cidadão foi a cada um desses pontos do planeta em cada um desses pontos do planeta o cidadão olhou e falou estou no bioma tal estou vendo aqui sei lá se é uma floresta se é um campo estou vendo esse tipo de vegetação essa estrutura da minha vegetação e estou acompanhando o que acontece com a temperatura e a precipitação ao longo de vários anos eu tenho valores médios disso daí é isso que nós temos tranquilo e quando o Itaker analisa o resultado dessas observações ele consegue descrever e ou melhor posicionar os vários biomas em relação a essas duas variáveis vamos entender esse gráfico de uma maneira mais contundente veja aqui você tem a temperatura medidas em graus celsius podia estar em fahrenheit não tem problema aqui percebam na forma como esse gráfico está desenhado os maiores valores estão aqui os menores valores estão ali eu poderia ter esse eixo invertido e claro o gráfico estaria rebatido não tem problema mas repare por que não tenho valores superiores a 30 graus porque esse é o planeta onde o senhor o Itaker e toda a espécie humana tem vivido ele é assim praticamente não tem regiões onde a média anual de temperatura seja superior a 30 graus ah mas eu tenho que saber isso claro é o planeta que você vive da mesma forma eu não tenho extremos valores muito menores do que 10 graus negativos onde eu tenha um ecossistema onde eu tenha seres vivos que estejam habitando vegetais aí no caso tranquilo tudo bem então você percebe que dessa forma eu consigo subdividir esse eixo em 4 regiões aqui ó de 10 em 10 graus tranquilo é isso é o mundinho em que você vive agora olha só esse eixo aqui é a precipitação acumulada por que que está lá em 400 centímetros podia estar em milímetros ao invés de 400 o limite lá seria 4 mil ou poderia estar em 4 metros tranquilo tudo bem por que não tem mais do que 4 metros é a precipitação média anual é isso que você tem não tem lugares que chove muito mais do que isso tranquilo tudo bem tem valores negativos de precipitação não não tem chuva negativa a evaporação não a evaporação é outra variável tá aqui nós estamos falando de chuva então é esse o padrão que você encontra no mundo tá é isso daqui ó um ou outro lugar meio que foge desse padrão mas o grosso é isso daí tranquilo ótimo é eu pergunto pra você você consegue perceber então que nós temos um triângulo aí definido por essas duas variáveis precipitação e temperatura tá você consegue entender isso daqui por exemplo você vê regiões onde a temperatura é elevada e onde chove muito eu já tenho aqui o que eu espero uma floresta tropical ou equatorial pluvial por isso é esse rain aqui chove muito bom no outro extremo se falta água numa região quente a disponibilidade de água é pequena você sabe eu tenho um deserto o outro extremo aqui é frio e tem pouca água disponível vem a tundra dessa forma nós temos três dos quatro quadrantes possíveis ocupados porque o quarto quadrante não está ocupado quem é o quarto quadrante temperatura baixa precipitação alta por que que não tem esse quarto quadrante esse é o seu planeta por que porque o ar muito frio não tem uma capacidade de retenção de muito vapor d'água portanto chove pouco é um ar seco um ar frio em geral essas são as características do seu planeta seu e dele também tranquilo tudo bem aí professor eu tenho que saber que são esses os intervalos importantes aqui a resposta já está dada é o seu planeta é você que vive não é você que quer entender o padrão de abundância e distribuição dos organismos aí é você que se matriculou nessa disciplina cola na parede temos aqui este senhor Walter Walter também construiu um diagrama que você também vai entender o diagrama de Walter tem uma série de particularidades diferenças em relação ao diagrama de Whitaker o diagrama de Walter vai entrar na intimidade dos biomas uma intimidade maior do que aquela que o Whitaker mostrou o Whitaker mostrou por exemplo qual é a temperatura média anual a precipitação acumulada durante o ano e mostrou a vizinhança nesse ambiente bidimensional a vizinhança entre os biomas aqui não Walter vai construir um gráfico como esse daqui para cada local que você for e para cada local olha o que o Walter fez Walter acompanhou duas variáveis temperatura e aqui você tem uma curva para a temperatura e precipitação aqui eu tenho uma curva para precipitação para cada um desses valores na verdade não são um não é um valor Walter pegou 12 valores de temperatura e 12 valores de precipitação porque esses são valores mensais olha só o que que o Walter fez então com a temperatura tem o valor da temperatura a cada mês os 12 meses e agora você consegue perceber isso ao longo dos meses dos 12 meses do ano eu consigo detectar um padrão de variação dessa variação da variável temperatura eu consigo perceber que existe um período mais quente como que eu chamo esse período mais quente por definição verão e um período mais frio inverno e mais eu consigo perceber qual é a diferença nos valores da variável temperatura nesses diferentes meses um mês quente e um mês frio eu consigo detectar a sazonalidade a variação estacional opa isso eu não tinha naquele outro olha que interessante eu consigo ter a sazonalidade não só para a temperatura mas também para a precipitação eu vejo que chove bastante em alguns meses mas em outros não como que eu faço para ter um gráfico como esse ora basta pegar mês a mês o valor de temperatura e de precipitação acumulada lembre que a precipitação era acumulada no ano inteiro aqui você vai pegar começou um mês e deixa a piscina terminou o mês você esvazia a piscina e deixa ela de novo para captar do mês seguinte e mais quando eu falo aqui é a temperatura ou é a precipitação de janeiro na verdade são vários janeiros sendo comparados eu fiz uma média ao longo de vários anos para ter um gráfico como esse esses valores são valores médios por que? porque pode ter um janeiro que choveu muito e um janeiro que choveu menos em média esse é o padrãozão eu estou interessado em padrão diga amiguinho como? esse local está aqui o nome do local tem a latitude e longitude dela qual é a altitude é aquele local aquele local está funcionando desse jeito tudo bem? já já eu vou mostrar os desdobramentos disso daí então é isso que você vai fazer você está falando que aquele local funciona desse jeito tá? uma dica que se faz é colocar o a curva aqui de temperatura com o seu pico no meio ou seja jogue o o verão no meio ué o verão está no meio do ano janeiro fevereiro março abril maio janeiro onde é que está esse lugar? no hemisfério norte tá? tudo bem? então no hemisfério sul das duas uma se você não quer botar o pico de temperatura no meio significa que você está botando o inverno no meio e você está seguindo janeiro fevereiro junho no meio do ano com a temperatura ou então você inverte esse eixo de forma que janeiro fique aqui no meio tudo bem? tranquilo? o recomendado é coloque o verão e portanto a escala dos meses vai ser diferente para o hemisfério norte e o sul tudo bem? eu estou chamando a atenção para isso porque eu vou mostrar para você um slide que tem um erro é um slide tirado do livro e se não me engano numa das edições do livro tem um erro o cidadão colocou o inverno no meio ou melhor a curva está invertida de qualquer forma você vai perceber isso bom existem algumas particularidades nos eixos de medida respectivamente da temperatura que é esse eixo e da fluviosidade da precipitação atenção olha aqui temperatura 0 10 20 30 40 50 graus 60 centígrados tá aí não botou mais não por quê? porque não tem temperaturas médias superiores a 50 graus médias mensais não tem meses em nenhum lugar do planeta que seja dentro da cratera do vulcão não tem planta lá dentro ou tem sopa de planta bom olha só o que está acontecendo aqui desse lado isso daqui mede temperatura e aqui mede precipitação aqui graus centígrados e aqui milímetros tá bom? são variáveis que medem grandezas totalmente diferentes mas olha só o que o Walter fez o Walter fez assim para 10 graus centígrados aqui no gráfico ele colocou 20 milímetros 40 20 60 30 80 40 50 100 milímetros acumulados por mês tudo bem? ele falou assim hum quando chove mais do que 100 milímetros não faz não faz muita diferença por quê? com 100 milímetros as plantas em geral tem uma disponibilidade de água tamanha que elas podem ser árvores árvores podem crescer com um regime superior a 100 a 100 milímetros então daqui pra frente olha o que ele fez uma unidade já é mais 100 milímetros ou seja se chove 100 ou 200 pouco tá importando porque já tem bastante água disponível de uma maneira geral tá bom? então é isso que se fez dessa forma mas quando você constrói os gráficos com essas escalas nessa proporção aparece um efeito muito interessante interessante para o estudioso dos biomas que é esse daqui em algumas situações você pode ter o eixo de temperatura superando a curva de temperatura superando a curva de precipitação não tem nada a ver 20 graus de temperatura com 30 milímetros são variáveis totalmente diferentes mas quando eu disponho isso no gráfico isso tá me indicando nesse período do gráfico nesse intervalo onde os valores de temperatura superam os valores de precipitação está acontecendo uma coisa muito particular o solo está sem água disponível para a vegetação eu estou num período de seca terrível que leva ao estresse hídrico falta de água para a planta qual é o resultado? ou ela morre ou ela fica inativa ou ela está usando de alguma forma as suas reservas acumuladas no resto do período que aqui está retratado períodos onde eu tenho água no solo estão retratados pela precipitação com valores superiores nesse gráfico com essa construção altere as escalas e você não tem a detecção desse efeito tá bom? essa é uma dica interessante esse gráfico em particular está me mostrando uma coisa bem diferente da que a gente tinha comentado quando falava da circulação das células de Hadley alguém percebeu o que é que está acontecendo? olha o que acontece com a temperatura tem uma variação sazonal certo? você lembra o que que acontecia com a temperatura nas células de Hadley quando o sol estava incidindo mais diretamente naquela região ali eu tinha as temperaturas mais elevadas ou seja eu estava mais perto do equador solar e o que que acontecia? para lá convergiam as massas de ar úmidas e em geral chovia ali tranquilo? então quando você tem o equador solar você teria chuvas ali eu não devo estar no equador solar mas repare o que que está acontecendo no período de maior temperatura eu tenho a menor pluviosidade nessa região certo? esse gráfico está sendo usado como exemplo do clima diagrama de Walter ele por outro lado é um padrão muito particular do que acontece em determinadas regiões onde eu tenho um verão seco e não um verão úmido como eu estava mostrando para você tá? nós vamos falar de que bioma é esse daqui já já entendeu como se constrói um diagrama de Walter? de posse desse diagrama de Walter você consegue descrever muito bem os biomas se eu mostro para você um diagrama de Walter você tem condições de fazer a sua malinha para passar um tempo no lugar né? você fala peraí quando que nós vamos eu sei ah eu vou ficar o ano inteiro eu sei que tipo de roupa eu vou usar se eu vou levar guarda-chuva ou não etc tá bom? isso é fantástico vamos começar com este bioma a floresta tropical pluvial ou floresta equatorial tropical pluvial pluvial em função de chuvas uma quantidade muito grande de chuvas tô pegando aqui um determinado local que é a Amazônia colombiana onde eu tenho esse diagrama de Walter veja o que que tá acontecendo aqui essa é a curva de temperatura o que que você vê na curva de temperatura? hein? praticamente não tem diferença o lugar não tem quente frio é tudo quente é quente mais quente com pequena variação ó eu tô com temperaturas mensais sempre acima dos 20 graus perto ali dos 30 graus médias mensais ao longo de vários anos e a precipitação? precipitação é esse pontilhado aqui sabe por que tá pontilhado? porque quando extrapola o 100 muitas vezes eles apresentam desse jeito com um pontilhado não tá fazendo diferença se é 100 200 300 400 aqui pra cima tá ou seja tem bastante água ao longo do ano inteiro tá tem déficit hídrico tá faltando em algum período água no solo? não tem sempre água disponível resultado planta cresce sempre o ano inteiro e com muita água ali acima dos 100 que planta você tem? árvores predominantemente tá bom? que legal nós estamos tratando naquele gráfico do do Whittaker olha o gráfico do Whittaker nós estamos falando disso daqui ó alta temperatura alta precipitação florestas tropicais nesse extremo nós estamos vendo aqui tem sazonalidade? sazonalidade eu detecto aqui não não tem sazonalidade nenhuma praticamente em alguns casos até tem uma certa sazonalidade mas o padrão de uma floresta tropical é esse daí olha aí onde estão as florestas tropicais você sabe tá aqui o Equador o Equador geográfico e eu esperaria então uma mancha de florestas tropicais não tem a mancha você sabe em função do recorte dos territórios da presença das massas de ar ó o clima de agrama veio deste ponto aquele clima de agrama de Walter veio desse ponto que eu mostrei no slide anterior aqui que representa o que acontece aqui o clima de agrama se eu pegar em qualquer região aqui ele é muito similar por quê? porque você tem esses sistemas funcionando com mais ou menos os mesmos componentes as suas mesmas interações submetidas aos mesmos fatores abióticos então meio que tanto faz onde eu estou dentro dessas manchas verdes aqui é tudo floresta tropical pluvial tá bom? seja nas Américas seja na África seja lá na na Ásia ou até na Austrália aqui florestas tropicais no Brasil floresta amazônica mata atlântica nessa foto dá pra ver um pouco melhor esse prato de couve-flor aqui o que é isso que você está vendo um sobrevoo o docel é um telhadão contínuo numa floresta é claro intacta não é aquela floresta onde você soltou o garimpeiro pra abrir a área criador de gado a ONG que bota fogo certo? florestas tropicais pluviais seja Mata Atlântica floresta atlântica olha aqui esse aspecto é interessante essa nuvenzinha que muitas vezes você chama de florestas nebulosas nuvens essa nuvem o que que é? essas plantas estão perdendo água por evapotranspiração estão perdendo água para um ar que está saturado de vapor d'água não tem pra onde ir a planta suplica por favor ar leva água de mim eu abro meus estômatos para perder a água por que? porque eu preciso captar nutrientes do solo e o ar fala ah não estou saturado está cheio resultado o vapor vai para lá ele se condensa e fica em pequenas gotículas ali esse é o padrão que você vai encontrar numa floresta tropical aqui nós estamos dentro de uma floresta tropical repare o que que é isso que eu estou vendo aqui ó estou vendo o céu isso é uma trilha é um lugar já aberto dentro da floresta em geral você tem o teto ali o docel reparem a presença de herbáceas e arbustos também que estão numa zona inferior às plantas do docel isso daqui é um corte da vegetação um perfil da vegetação florestal olha aqui ó o teto contínuo formado pela copa das árvores mais altas aqui na ordem de 30 metros você encontra inclusive plantas que superam o docel as plantas as árvores emergentes e abaixo desse teto eu tenho o que eu chamo de sub-bosque olha aqui no sub-bosque o que que eu tenho outras árvores menores 15 metros pra você ter uma ideia é um poste de luz e em geral tem 8 metros tá arbustos e aqui as herbáceas mas na superfície do solo eu tenho uma camada grossa de folhiço serapilheira são restos dessas plantas todas ali folha que vai caindo fruto que caiu florzinha que caiu macaco pula pra lá cai galho que cai formiga uma quantidade muito grande de matéria orgânica sendo depositada sendo atacada por detritívoros e por decompositores e o resultado nutrientes minerais que a própria vegetação capta uma planta pode usar os nutrientes minerais de suas próprias folhas tudo bem e aí você consegue manter essa vegetação repare então nos vários extratos nas várias camadas de ocupação da floresta claro quem vive ali embaixo quem tem a manha de sobreviver numa situação de uma quantidade menor de luz disponível então veja só isso era esperado altas temperaturas e uma umidade muito grande você vai viajar no próximo intervalo entre as aulas e vai esquecer a sua geladeira desligada com um mamão ali dentro a geladeira desligada ou ela pifa sei lá na sua viagem aquilo vai ficar quentinho e úmido quando você volta aquele mamão parece aquele caldo que deu origem a todos os seres vivos vai ter uma diversidade monstruosa de fungos por quê? quentinho e úmido e praticamente sempre quentinho e sempre úmido isso é o melhor possível para a biodiversidade resultado é nesse bioma em função dessa disponibilidade dessa ocupação da vegetação que eu vou ter também animais e micro-organismos como em nenhum outro canto na superfície terrestre terrestre emersa são as florestas tropicais os grandes pontos quentes da biodiversidade nós falamos ali em formas vegetais como as árvores arbustos e ervas mas eu tenho outras formas vegetais aqui que eu não descrevi eu tenho por exemplo as lianas ou trepadeiras que crescem aqui se apoiando nas outras árvores tem suas raízes no solo e vou tentar um lugar ao céu ou acima do céu tudo bem para captar as suas luzes aqui você tem plantas que crescem em cima das outras plantas que são as epífitas como as bromélias orquídeas e usam as suas raízes apenas para se grampear aqui nos galhos e conseguir um espaço à luz também bem tem outras formas de vida que não vou entrar em detalhes mas nesse processo de estratificação quem manda digamos assim na floresta são as árvores olha aqui uma floresta tropical pluvial aqui está falando em uma estação seca eu colocaria seca entre aspas seco não é característico da floresta tropical pelo contrário ela está sempre úmida eventualmente você pode ter essa vegetação um pouco mais amarelada uma ou outra planta perdendo folhinha mas praticamente porque choveu um pouco menos nós não temos déficit hídrico aqui certo e a estação úmida então é o clássico é o padrão das florestas tropicais estamos se mostrando ali tanto na Jamaica quanto no Panamá florestas tropicais como essa em algumas situações você vai encontrar esse tipo de padrão que eu mostrei para você eles falaram aqui uma estação seca vai seca entre aspas eu posso ter uma restrição sazonal na disponibilidade de água e ainda assim ter uma quantidade de água muito grande a ponto de permitir o crescimento de uma floresta nós vamos estar nessa situação diante de uma floresta estacional uma floresta sazonal é uma floresta que tem água o suficiente para manter-se como floresta manter as as formas arbóreas porém sofre num determinado intervalo do ano um período de seca e aí sim eu posso tirar as aspas é um período seco mesmo em termos de oferta de água se esse regime sazonal for ainda mais intenso ao invés de ter uma floresta típica com o seu docel formando um tetão eu posso ter as árvores mais esparsas e os extratos inferiores mais exuberantes arbustos e ervas posso ter situações onde faltam árvores predominam arbustos e em situações mais extremas eu posso nem ter árvores nem arbustos estar diante de um campo esse gradiente todo que pode ser determinado ou por uma redução na quantidade de água ofertada no ano inteiro ou por uma redução sazonal uma seca mais intensa pode levar aquilo que a gente chama de savana as formações savânicas elas incluem num gradiente desde algo onde predominam as herbáceas uma savana herbácea mais aberta até uma savana arbórea onde tem árvores mais esparsas às vezes formando até um docelzinho mas um docelzinho meio fraco passando por uma situação de savanas arbustivas esse gradiente todo formado por dessas formas vegetais está presente por exemplo na savana brasileira que é o cerrado tudo bem então o cerrado se comparado com as florestas tropicais eles estão na mesma faixa de temperatura mas olha o que acontece em relação a precipitação uma quantidade de água disponível muito grande menor então ao longo de todo esse espaço aqui eu tenho quanto mais chuva eu tenho disponível mais estou próximo de uma floresta temperada sazonal quanto mais para baixo aqui mais estou perto daquelas formações campestres da savana tudo bem se eu aumento isso daqui você já consegue prever o que vai acontecer se eu aumento essa intensidade desse fator ou seja reduz a precipitação nessa faixa quente você já sabe o que se espera aqui nesse nesse canto do gráfico tudo bem tranquilo então estamos diante aqui da savana nesse gráfico estou mostrando para você a savana brasileira o cerrado brasileiro está vendo aqui ó oscilação da temperatura valores praticamente sempre superiores a 20 graus estou numa zona tropical o que está acontecendo aqui ó uma oscilação pequena mas isso seria o verão verão no meio do ano não está errado esse é o gráfico errado eu teria que remanejar para janeiro fevereiro está aqui no meio tudo bem dezembro janeiro fevereiro aqui no meio tudo bem ótimo agora olha só o que está acontecendo precipitação chove bastante aqui deveria estar janeiro de fevereiro chove bastante durante o verão e aqui eu tenho curva de precipitação acima da curva de perdão curva de temperatura acima da curva de precipitação o que está acontecendo aqui que período é esse esse é um inverno seco verão quente e úmido tudo bem aqui eu tenho um período de déficit hídrico portanto as plantas devem estar crescendo nesse período do ano um déficit hídrico eu tenho problemas ali na na captação dos meus nutrientes que estão no solo ou eu vivo do material que eu acumulei nos períodos em que tem água disponível tranquilo tudo bem ótimo onde estão essas florestas estacionais lembra das florestas tropicais aqui no meio lembra dos desertos aqui nos 30 graus ao norte e ao sul a meio caminho eu tenho as florestas estacionais e as savanas aqui mostradas de forma indistinta tenho savanas nas américas na áfrica na ásia e na austrália esse é o padrão quando eu falo então em savanas aqui eu posso ter desde uma formação mais aberta campestre passando por uma formação arbustiva chegando até numa floresta uma floresta com restrições de água que seria a floresta estacional tá porém com um regime de disponibilidade de água sempre menor do que da floresta tropical típica olha aqui ó a floresta tropical estacional ela é caracterizada por ter espécies de plantas deciduas ou seja durante o período de seca perdem as folhas uma fração muito grande das espécies fazem esse tipo de coisa numa floresta estacional você está vendo aqui tanto no Quênia quanto na Colômbia aqui não daria para chamar até de floresta aqui atrás parece que é uma florestinha tem um teto um docel mas aqui é uma savana com árvores esparsas idem ali na Colômbia tá aqui mostrando para você savanas mais abertas olha essa daqui ó é praticamente um campo limpo é uma savana herbácea que bem típica aqui é um campo uma outra árvoreta ali um outro arbusto um campo mais sujo e você está vendo isso daqui ó na estação úmida ele verdinho aqui os antílopes fazendo a farra comendo essa quantidade de matinho verde aqui o negócio está bravo período de seca faltando então água essa vegetação herbácea grande parte delas morrem ou então perdem a a parte epígea e ficam só com as batatinhas ali os os órgãos subterrâneos que vão rebrotar depois resultado eu tenho uma grande massa de material altamente combustível você faz assim e pega fogo fazer assim significa cair um raio no início da estação chuvosa ou seja ao fim da estação seca onde se acumulou uma quantidade de material vegetal seco e portanto você vai ter queimadas terríveis queimadas que vão ser características das savanas de uma maneira geral o gráfico que a gente tinha mostrado estava aqui em Brasília era o diagrama de Walter para você estamos aqui ainda nessa faixa de temperaturas elevadas e restringimos ainda mais a disponibilidade de água estou diante do deserto subtropical aquele deserto quente e seco que você espera tanto aos 30 graus ao norte ou ao sul em função daquele padrão de distribuição das massas de ar com as células de Hadley olha que coisa bonitinha temperatura também acima dos 20 graus uma oscilação modesta aqui mas aqui eu tenho uma coisa interessante precipitação reparem temperatura sempre acima da curva de precipitação como que está a condição aí restrição de água total tem que cresce aí não tem tem que ser vivo aí tem olha lá de vez em quando dá uma chuvinha e esses monstrinhos tem que ter a capacidade de captar a água só assim tem um colega que foi eu acho que era para um deserto na Austrália ele chegou lá choveu o povo falava é um mago é alguma coisa nunca chove não chovia não sei há décadas disse que na hora que choveu flor desabrochando bicho começa a sair dos lugares dos buracos ali reproduz e no dia seguinte sem chuva nenhuma tudo voltou ao normal é uma coisa fabulosa usar a água naquele momento é isso é isso que você vai encontrar então no deserto a disponibilidade de água é muito eventual onde estão esses desertos subtropicais ao redor dos 30 graus ao norte e ao sul veja o efeito da continentalidade você tem um deserto mais extenso ali quando a gente fala em deserto nós estamos falando sempre em restrição de água eu posso ter e vou ter vou mostrar para você desertos que não são quentes são frios eu posso ter desertos com solos arenosos solos rochosos mas ainda a disponibilidade de água leva a uma paisagem desértica com poucos vegetais os poucos vegetais estão conseguindo captar o mínimo de água que estão ali olha aquilo lá pode te enganar a África do Sul então aquilo não é cacto alguma outra planta suculenta que não cacto cacto é típico das Américas você está vendo claro quanto mais plantas eu tiver muito possivelmente eu estou naquela faixa naquela banda com um pouquinho mais de água disponível tá bom adaptações cactos aqui no México no Arizona bom vou me deslocar desta faixa de temperatura para esta faixa de temperatura abaixo mais ou menos dos 20 graus eu estou em função desse regime de temperatura mais moderado estou numa chamada zona temperada nessa zona temperada você está vendo aqui eu estou oferecendo para as minhas plantinhas uma quantidade de precipitação um pouco menor do que o topo aqui da floresta tropical mas ainda tem uma quantidade tão grande de água que eu tenho uma floresta temperada pluvial olha a cara dessa floresta a cara através do diagrama de Walter olha aqui temperaturas predominantemente abaixo dos 10 graus aqui certo de vez em quando às vezes você pode ter em algumas regiões algo chegando perto dos 20 graus uma sazonalidade aqui no verão e aqui nós temos uma situação interessante temperaturas que podem se aproximar dos 0 graus qual é o problema de aproximar dos 0 graus ou baixar dos 0 graus eu posso ter uma indisponibilidade de água em função do fato dessa água não estar no estado líquido ela não foi para o vapor mas foi para o estado sólido gelo e portanto indisponível também em geral na floresta temperada pluvial você não tem isso certo ou tem muito menos eventualmente tem uma nevezinha disponibilidade de água sempre mais do que 100 milímetros por mês então tem muita água você vai ter um crescimento de plantas interessante aqui ao longo do onde eu vou encontrar essas florestas temperadas aqui nessa costa norte-americana e aqui nas regiões do Chile você encontra também na Austrália Tasmânia e Nova Zelândia são florestas com chuva muito grande e essa disponibilidade de água faz com que você tenha algumas espécies que se deem muito bem e cresçam olha aqui coisas monstruosas como as florestas de sequoias nos Estados Unidos são árvores altas olha ali sempre verdes ou seja não vão perder as folhas e se hoje elas estavam restritas àquelas manchinhas pequenas no passado durante o Mesozoico vocês tiveram áreas extensas no planeta obviamente apesar de você ter uma vegetação tão robusta a diversidade é muito baixa se comparado claro com o templo da biodiversidade que são as florestas tropicais eu posso baixar dessa disponibilidade de água para uma condição menor em termos de oferta e para uma condição de uma variação maior na disponibilidade de água ao longo do ano eu estou na floresta temperada estacional olha aqui o que está acontecendo temperaturas que podem eventualmente superar os 20 graus mas em determinados períodos do ano eu tenho temperaturas inferiores a zero resultado o cenário vai mudar vai ter gelo e portanto não vai ter planta crescendo ali como não vai ter planta crescendo se a precipitação está sempre acima da curva da temperatura é porque essa curva de temperatura está abaixo de zero então eu vou ter essa restrição temperatura está sendo mostrada ali você vai ver essas florestas nos Estados Unidos tem um documentário fantástico que mostra esse tipo de floresta chama Bambi nesse documentário você vê a vida de um viadinho na floresta temperada com participação do coelho tambor e vários eventos onde a paisagem vai se modificar bastante eu tinha um disquinho você não sabe nem o que é disco de vinil eu tinha aquilo lá e ouvia atentamente todas as variações sazonais descritas para a floresta estacional temperada e você sabe então que aquelas quatro estações que tem na sua ducha ocorrem ali bem marcantes e um dos períodos é um período de indisponibilidade de água por congelamento está aqui onde você tem as florestas temperadas estacionais você tem essas florestas aqui nos Estados Unidos praticamente toda a Europa vai ter aqui na na China no Japão quando você vê aquelas lá o o samurai andando a cavalo lá está andando no meio das florestas temperadas esse é o padrão olha aqui a cara da floresta temperada está aqui floresta no estado de Nova York o meu vizinho foi lá para Nova York e tirou a foto do outono no Central Park então é isso daí você vai ver as plantas com uma folhagem meio amarelada meio avermelhada essas plantas vão perder essas folhas e no inverno vai estar assim cheio de neve plantas sem em alguns casos plantas perderam todas as folhas são as árvores deciduas aqui pode ter um arbustinho ou outro ervas em alguns casos você pode ter um período de indisponibilidade de água que pode levar ao fogo eu falei para você que fogo nas savanas é um clássico mas você pode ter também nas zonas temperadas não é tão intenso tão comum tão recorrente quanto nas zonas tropicais mas ele também aparece inclusive lá no tal do documentário Bambi que eu falei tem um momento que pega fogo na mata é o momento mais tenso da trama pois é e algumas plantas tem adaptações ao fogo adaptações como essas que estão presentes nas sementes por exemplo no revestimento dos caules das árvores está aqui mais uma visão das florestas temperadas no outono quando está no verão aqui toda verdinha bonita então uma variação muito grande esse é o caso daquele gráfico interessante que eu falei do verão seco e do inverno úmido é o que acontece na chamada vegetação mediterrânea nas regiões do planeta que tem o chamado clima mediterrâneo esse nome se dá em função do fato que é o clima e a vegetação típicas do mar mediterrâneo mas que ocorre em outras regiões também você vai ter bosques ou seja com algumas arvorinhas e com alguns arbustos predominantes e é o que você vai encontrar por exemplo em Lisboa está aqui nas cercanias de Lisboa temperaturas moderadas valores inferiores a 20 graus mas ainda um clima interessante e esse clima muitas vezes é moderado em função da proximidade do oceano como a gente vai mostrar já já e olha só o que acontece com a chuva a chuva tem uma curva diferente onde o pico ele é antagônico digamos assim ao pico da temperatura resultado você está vendo aqui também uma fração do ano onde eu tenho temperatura acima da precipitação déficit hídrico plantas então que tem um crescimento limitar grande parte dos arbustos são sempre verdes e são arbustos que a gente chamaria de esclerófilos olha a situação aqui no gráfico de Whittaker temperaturas moderadas o que caracteriza um clima temperado e uma oferta de água menor do que a oferta da floresta tem uma sazonalidade marcante o que acontece é que a sazonalidade da disponibilidade de água é invertida se a gente compara com o que acontecia nas florestas temperadas onde você tem como eu falei essa região do Mediterrâneo seja no sul da Europa no norte da África mas também aqui na Califórnia aqui no Chile aqui na África do Sul e na Austrália dica André Eterovic de turismo você vai para essas regiões nas suas férias ah mas como não tem dinheiro pega o helicóptero aqui da Federal do ABC tem um helicóptero vai lá pega a chave com o reitor e vai passar suas merecidas férias num lugar como esse você está vendo que essas regiões que tem esse clima particular elas estão nas costas ocidentais dos continentes nós já falamos sobre essas costas ocidentais dos continentes dessas regiões mais especificamente você lembra do que nós falamos ali? o que que acontecia? eram as zonas de ressurgência certo? lembra que vinha uma água fria lá do fundo e isso vai alterar bastante esse padrão climático tá? então zonas de ressurgência estão associadas em geral a climas e portanto a uma vegetação mediterrânea nessa vegetação mediterrânea nesse clima nessas condições tem uma planta muito interessante chamada videira que dá um frutinho assim delicioso que você fermenta e faz vinhos de grande qualidade vindos dessas regiões predominantemente como são zonas de ressurgência tem uma produtividade marinha muito grande esse vinho você vai acompanhar com frutos do mar dica eterovique de turismo claro sempre associada a ecologia aqui então tá aqui a cara do chaparral né você vai pra essas regiões cuidado pra andar ali por quê? é difícil andar no meio desse chaparral são arbustos mas cheio de espinho as folhas são esclerófilas né aqui ó filos é folha dura certo sempre verde em alguns casos não adaptações ao fogo ao fogo é como um cuidado quando você vai no verão principalmente porque o verão é muito quente e seco pega fogo assim né aí queima a casa dos artistas de Hollywood né ou então daqueles artistas que estão passando férias lá no litoral mediterrâneo né problema é difícil né você ver catástrofe pegando rico né em geral pega pobre né essas catástrofes climáticas tá aí um caso no chaparral eles ali comendo seus frutos do mar com o seu bom vinho podem correr o risco de perder o seu BMW quem vai buscar lá na garagem que tá pegando fogo pois é se a gente restringe ainda mais a disponibilidade de água eu vou pra uma região onde eu estou minimizando a disponibilidade de água e portanto as formas de vida mais arbóreas arbustivas eu vou chegar numa situação onde eu estou tendendo a um deserto ou antes de chegar no deserto tem ainda uma vegetação muito esparça um campo só que aqui numa temperatura moderada é um campo temperado tudo bem esses campos temperados você tem um padrão climático muito similar ao padrão climático do chaparral daquela vegetação mediterrânea que eu mostrei pra você só que a oscilação da água acontece num nível um pouco menor certo tá aqui ó no verão um verão seco onde você tem isso praticamente no interior dos continentes americanos e da Eurásia aqui de uma maneira geral aqui em geral eu chamo esses campos temperados de pradarias quando você vê aquela propaganda do cigarro Hollywood lá do homem que cavalgando lá ele tá em geral cavalgando é onde os cowboys gostam de circular às vezes no meio do chaparral da Califórnia mas em geral ele tá andando no meio desses campos temperados ali quando você vê aqueles mongóis atacando aquelas vilazinhas eles estão andando nas estepes né seja na Mongólia seja na Rússia é o que predomina esses grandes campos esses vastos campos pradarias na América do Norte estepes na Ásia tá ali ó olha a cara do negócio predomina uma vegetação herbácea com a disponibilidade de água muito restrita intensificou a indisponibilidade de água eu tô praticamente num deserto num deserto onde as temperaturas não são tão grandes tão altas um deserto temperado tá aqui no Colorado no estado de Washington aqui nós estamos numa situação onde eu tenho ainda água disponível para ter uma floresta mas tô numa floresta ainda mais fria estou aqui na floresta que eu vou chamar de taiga diga deserto ah também tem uma combinação de continentalidade né o fato de você ter essas regiões no interior dos continentes e portanto não ter uma moderação climática das massas de água das massas oceânicas voltando aqui a floresta boreal ou taiga tá bom olha o que que acontece tem água disponível ó o gráfico aqui tá dentro do padrão né ou seja no verão mais chuva contrário a gente só tinha nos desertos temperados ali e no chaparral tá bom mas olha o que que acontece aqui ó ixi Maria um período do ano com temperaturas negativas e ainda assim tem floresta por quê? porque tem bastante água e as plantas crescem durante essa disponibilidade nós estamos falando aqui da Suécia olha essa faixa aqui ó acima dos campos temperados eu vou encontrar essa floresta boreal lembrando estou ao redor dos 60 graus e onde tem uma oferta de água maior aqui abaixo dos 60 graus eu posso ter uma região de campos com uma oferta menor de água que era essa situação tá essa floresta boreal tem essa cara ó é chove o suficiente para manter uma floresta e a biodiversidade disso é uma porcaria poucas espécies de plantas quando tem essas plantas são vai pinheiros grande parte das vezes você vai encontrar ou plantas cujas folhas são em forma de agulha folhas aciculadas certo que em geral estão sempre verdes ali essas folhas vão ocorrer em árvores que tem predominantemente um tronco ereto liso com poucas ramificações são ótimas para você ir lá e cortar essa madeira e usar para fazer casa tem um trabalho muito menor de cortar aqueles galhos aqui também tem um outro documentário interessante que mostra essa região chama Chapeuzinho Vermelho que é onde tem o lenhador vai ajudar Chapeuzinho Vermelho aí no meio desse terreno todo tem um lobo também disposto a comer quem se ofereça com o alimento olha está aqui essa visão olha o docel disso daqui nem dá para falar num docel é quase um paliteiro pois é extremamente homogêneo não tem nada a ver com aquela heterogeneidade que a gente via numa foto aérea de uma floresta tropical olha o interior cresce muito pouco a planta só essas árvores ali e neve que coisa finalmente chegamos aqui no rabinho do nosso gráfico a tundra a tundra olha só uma disponibilidade de água muito pequena por quê? cadê a água? ah é muito frio pouca água disponível pouca precipitação olha o verão aqui ó olha o verão a temperatura no verão 10 graus média o resto do ano ó temperaturas inferiores a 0 grau temperaturas negativas o que você fala da disponibilidade de água ó sempre chove mais né do que mas está tudo congelado tundra então olha lá no Canadá no extremo norte do Canadá você está vendo essa situação aqui ó acima então da taiga ao norte da taiga não tem aqui por quê? porque não tem terreno praticamente certo? ao norte da taiga está a tundra olha a cara da tundra tem planta que cresce isso daqui deve estar bem perto da taiga sobrou uma ou outra em geral essa é a cara que planta é essa? líquen o que é o líquen? associação de algas oceanobactérias e fungos conseguem fazer uma fotossintesinha pequenininha e consegue se manter ali revestindo o terreno esse terreno esse solo é o que a gente chama de permafrost permanentemente congelado o solo está congelado a água do solo está congelado permanentemente às vezes na camada superficial durante esse verãozinho aqui olha o verãozinho aqui um meizinho que fica mais quente aí dá uma descongeladinha o que acontece você anda naquele terreno e tchap 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 tem que botar a bota ali porque a água é uma fria bem gelada e aí você pode ter uma ou outra plantinha dominada então a paisagem por musgos e líquens ah mas não tem ninguém lá tem sim a reina do papai noel está comendo os líquens consegue manter herbívoros como esse tem que ficar comendo o dia inteiro a quantidade nutricional e é claro depois tem isso daí tem o lobo que come isso olha a paisagem é um extremo um deserto muito um deserto frio aqui vou deixar o ambiente aquático por sua conta lista de presença está circulando cadê a lista de presença cadê a lista de presença está aqui quem não assinou assina quinta-feira nós temos aula quinta-feira estamos aqui a lista de presença